O maior arraial da Amazônia está chegando! Boa Vista Junina 2015, escolha do Rei Matute e da Rainha Caipira, além de atrações locais que não deixarão você parado. E esse ano tem o poeta do forró dos Givaldandas. Boa Vista Junina 2015, de 13 a 21 de junho, na Praça Fábio Marques Paracate. Prefeitura de Boa Vista, trabalhando e cuidando das pessoas. Boa Vista Junina 2015, trabalhando e cuidando das pessoas.